Um homem morreu hoje num grave acidente na estrada que liga Itu a Sorocaba, cidade de estradinha perigosa, né? Segundo a polícia, esse acidente aconteceu após o motorista de um carro fazer uma ultrapassagem em local proibido. É por isso que a estrada é perigosa, porque tem gente que faz coisa errada na estrada, né? Bateu de frente com a carreta. Vamos ver como é que foi a bagaceira. A parte da frente do carro ficou destruída com o impacto. O veículo que seguia para Itu bateu de frente com este caminhão que estava no sentido oposto da SP-79. A estrada liga Sorocaba e Itu. Encontramos duas vítimas no interior de um veículo de passeio e a carreta já tombada na rodovia com uma vítima também no seu interior, o seu condutor. O motorista do carro, Manuel Neto da Silva, de 40 anos, foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. O passageiro, Antônio Fernandes, de 42 anos, e o motorista da carreta, Cláudio Roberto da Cunha, de 46 anos, foram levados em estado grave para o hospital em Itu. Toda rodovia exige total atenção do condutor, o princípio da direção defensiva. Se todos conduzirem o seu veículo de forma segura, atentando-se para a sinalização, principalmente a sinalização de solo, muitos acidentes serão evitados. Pedaços do carro ficaram espalhados pelo acostamento. Funcionários da transportadora transferiram a carga para outro caminhão. O trecho foi interditado até a retirada do veículo. Este vendedor diz que acidentes nessa estrada são comuns. Toda semana acontece alguém morre ou fica ferido. Aqui é diretamente. Estão falando que vão duplicar isso aqui faz tempo já, só que nada. Pode duplicar, pode triplicar, quadruplicar. Se tiver barbeiro, se tiver irresponsável dirigindo, vai acontecer isso, gente. As estradas só são perigosas porque nós somos imprudentes. Nós não respeitamos a nossa vulnerabilidade, né? Esse aí que está dirigindo o carro, morreu, chegou mais cedo, né? Saiu para ultrapassar onde não podia. Com a faixa lá indicando que ali a ultrapassagem, além de proibida, é perigosa, né? E o seu Antônio Fernandes permanece internado, né? O estado dele é estável, o motorista da carreta já foi liberado. Uma pessoa morreu nesse acidente entre Itu e Sorocaba.